Oi gente, tudo bem? Eu tô vindo aqui pra gente encerrar qualquer tipo de assunto relacionado ao que aconteceu hoje pela manhã. Eu acordei com vários prints de algumas pessoas da minha família, de amigos meus. Primeiro de tudo, eu não estou grávida do Neymar, aliás, eu nem conheço, não tenho nenhum tipo de contato, nunca o vi pessoalmente, nem com ele, nem com alguém que seja próximo dele. Esse comentário que surgiu nas páginas de fofoca foi um comentário infeliz de uma pessoa da minha equipe que, em torno de brincadeira devido ao cruzeiro, sei lá, enfim, eu já estou tomando as medidas cabíveis e eu quero dizer a vocês que eu nunca tive nenhum tipo de problema com redes sociais ou com fofocas, com meu nome envolvido em algum tipo. Eu nunca tive meu nome envolvido em qualquer tipo de polêmica relacionado, principalmente a esse tipo de coisa, mas olha, eu não tenho nenhuma notícia se ele vai ou não ser pai, não tenho proximidade, não sou amiga, me perdoe Neymar se isso te causou algum constrangimento, algum mal-estar, realmente as medidas já estão sendo providenciadas e eu queria do fundo do coração que a gente encerrasse esse assunto por aqui. Eu vim aqui porque muitas pessoas disseram que eu tinha que vir me pronunciar e eu acabei de acordar, estou aqui com essa cara lavada de sono para dizer que eu não tenho realmente absolutamente nada a ver com isso, não sei de notícias nenhuma, eu não vou mais falar sobre esse assunto, esse é o meu único pronunciamento em relação a esse caso, tá bom gente? Beijo, obrigada e desculpa qualquer coisa.